Olá pessoal, minuto temperatura 19, PT1000 a 2 fios, a vantagem em poder usar a montagem a 2 fios? A gente tem alguns vídeos aí falando sobre PT100 a 2 fios, 3 fios, 4 fios, temos lá a situação de 2 fios, o PT100 não é indicado, o PT100 a 2 fios não é indicado, por quê? Porque o PT100 a 2 fios, o aparelho, ele lê o PT100 mais a resistência do cabo, então não é indicado porque o erro é justamente do cabo, tem até o uso máximo a 2 fios para PT100, que nós falamos aí no vídeo sobre PT100, porém, vocês vão ver algumas aplicações no mercado de PT1000, e a vantagem do PT1000 é justamente a vantagem de poder usar, de ser usado a 2 fios, então, veja, o que é o PT1000? É uma situação onde você tem o PT100 vezes 10, então, por exemplo, tem o PT100 ohms a 0 graus, o PT1000 ele dá 1000 ohms a 0 graus, ou seja, 10 vezes mais resistência do que o PT100, é como se tivesse, o PT100 é uma resistência, é como se tivesse 10 PT100 em série, a somatória das resistências em série de 10 PT100 seria PT1000, e aí a gente vai fazer uma comparação para vocês verem o quanto o PT1000 é mais indicado nas situações que você deve usar a 2 fios, nós falamos 2 fios porque a placa fica mais fácil de fazer, o indicador ou o controlador que capta o sinal da termorresistência, vamos dizer assim, termorresistência no sentido de ou ser PT100 ou ser PT1000, a 3 fios é menos, é mais complicado do que a 2 fios, então, é muito mais fácil eu ter indicadores ou controladores ou placas que captam o sinal da termorresistência a 2 fios, é muito mais simples, então, o PT1000 é uma grande sacada aí para poder usar a 2 fios. Então, vamos dar um exemplo aí de uma aplicação de PT100 e o tipo do cabo, nós colocamos aqui uma tabela em AWG, quantos milímetros tem o cabo, o uso máximo a 2 fios aqui no caso do PT100, porque nós usamos essa tabela lá do PT100, e quanto temos de resistência em ohms por quilômetro desse cabo? Então, por exemplo, aqui, um cabo de 20 AWG, coloquei aqui 20 AWG e 24, porque são os cabos que mais são usados aí no dia a dia. Lógico que tem o 16 AWG também, mas como ele tem uma resistência que permite uma quantidade, por exemplo, o PT100, o próprio PT100, o uso do 16 AWG, nós estamos falando de 11 metros. Eu estou pegando aqui o 20 e o 24, que são limitados no PT100 a uso de 3 metros e 1 metro e meio, para a gente ver quanto que a gente pode usar no PT1000, porque aqui já está muito próximo dos 15 metros que a gente está usando aqui. Então, vou pegar o exemplo mais complicado aqui para PT100, que seria o 20, o 24 até o 26. O 26 AWG, por exemplo, eu não posso usar mais do que 1 metro. Isso aqui é cálculo, isso aqui é matemática. Por que não 1 metro? Porque se eu pegar 1 metro, a resistência que ele dá é o suficiente para ele sair fora do classe B. Então, para que eu possa usar o PT100, ele tem que estar no mínimo dentro do classe B. E a tolerância aí, acima de 1 metro, a resistência fica tão alta que, na melhor das hipóteses, ele está saindo fora do classe B. É assim que é feito esse cálculo. Então, vamos pegar o 20 e o 24, que é muito usado. E aqui, quanto ele tem de resistência por quilômetro? Então, vamos pegar um exemplo aqui, cabo 20 AWG. Se eu pegar 15 metros desse cabo, do 20 AWG, eu estou falando em 32,69 ohms por quilômetro. Então, 15 metros teria aí 0,4904 ohms. Ou seja, os 100 ohms seria, se eu for na tabela e ver, no caso, resistência, eu pegaria essa resistência e somaria com o quê? Com o PT100, 100,49, que dá um erro de 1,4. A mesma coisa de 24. Pego 15 metros desse cabo, ele tem uma resistência de 1,275 ohms. Ou seja, 100 mais esse valor, isso daria 101,28, arredondando 27,275 para 28. Se eu for na tabela de PT100 e ver quanto que representa isso em temperatura, 100,49 dá mais ou menos 1,4 graus. 101,28 ohms daria mais ou menos 3,5 graus. Quando eu falo em PT1000, a mesma situação, 1.000 ohms a 0 graus, somando com 0,4904, que é o valor que está aqui, é o mesmo valor, os 15 metros, tanto para um como para outro, é o mesmo em 20 AWG e 24 AWG. Então, seria 1.000,49, está certo? E 1.001,28. Pegar em 1.000 e somaria esse valor. Esses mesmos valores na tabela, pegando 10 vezes a resistência do PT100, esse valor de 1.000,49 daria um erro, daria uma temperatura de 0,13 graus. Quer dizer, estaria muito próximo do 0 graus, que é a referência que a gente quer. Se eu pegar 15 metros desse cabo, que é complicadíssimo para PT100, O PT100 poderia usar um metro e meio, porque o erro que ele vai dar é muito grande. Se eu pegar esse mesmo cabo 24 e colocar 15 metros, daria 1.001,28 ohms, que daria 0,46 graus. Quer dizer, a precisão aqui do PT1000 é muito maior do que o PT100. Por isso que nós temos muitas aplicações de PT1000 a dois fios. Fica aí essa dica. Se gostou dos nossos vídeos, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, mande seu WhatsApp, apenas para os inscritos. Mas mande seu WhatsApp, diz que se inscreveu, a gente cadastra vocês, e a gente pode ir aí batendo papo, tirando dúvidas. Meu nome é José Eduardo Tozzelli, fico à disposição. Muito obrigado pela audiência e obrigado por assistir meus vídeos. Até logo.